Música Você não sobe nada desses caras aí, né? Olha pra cima não, rapaz! Foda-se, velho! Música Meus pais estão lá em cima, eles acham que você já foi embora Vai descansar? Você tá achando que isso aqui é o quê? Hein, isso aqui é teu trabalho! Eu não fui atrás do Matheus, a gente se encontrou na academia Ele tá triste e tá perdido Não, não, sai! Fala comigo, tá? Tô ouvindo? Não, fala comigo, senão eu quero tua cara Você tá brincando com fogo Parado, polícia! Tudo certo, a mercadoria chega pela manhã Você, o que é bravo? Ei, cumpade, essa venda de cupida não é mole não Eu tenho que vender a sopa pra comer o pão Olha, você veio aqui pra resculachar, pra botar moral Eu sei muito bem o que você tem pra dizer Então vaza Ai, não vai deixar o corpo aqui na minha sala? Cês tão doido? Que polícia é essa, gente? Você tá cigarro? Ele confia em você, pô! Ele é teu melhor amigo! Tá tudo acabado, tá ouvindo? Sério? Sério Será que eu devo acreditar nisso? Pra mim tem muita mentira nessa história Sério A gente chegou Thé Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Depois de muito tempo Você volta a me ligar Eu não te dou mais atenção Quer, quer, não quer, nem passa Meu coração pode doer Quer ver, vai ver que o tempo passa Me esforcei pra te esquecer Não mais penso em você Dou mais valor pra mim